Oi, inicialmente né, meu nome é William, tenho 17 anos, podem não acreditar, mas realmente eu tenho 17 anos E, cara, eu queria iniciar esse blog agradecendo muito a ninguém, porque ninguém me ajudou nessa porra Fora a Arice, que ela me deu o primeiro tema, sim Arice, eu não vou te mandar beijo porque você sabe que eu não mando beijo pra ninguém E vamos iniciar o primeiro tema né Novelas Ah, novelas Tem coisa mais ridícula que isso? Véio Novela Se você for ver São tudo a mesma coisa A mocinha se fode Todo o seriado, cara Todo o episódio a mocinha se fode E o mocinho não tá nem aí, sei lá Ou é ele que se fode, a mocinha tá nem aí, blá 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 Mas sempre a mesma coisa É, muda algum contexto, pá Alguns acontecimentos Mas, cara, no final é sempre a mesma coisa E ainda tem mulher que fala, ai, eu vou pra casa assistir o último episódio da novela Assisti o último episódio da novela, mano, sei lá, vamos trabalhar suas bandas de preta Sim, eu sou negrão Sim, eu sou negrão Eu sou negrão, tá Novela, velho Se você é homem, meu Se você é homem Você nunca vai assistir essas porra Dá pra criticar, eu tive que assistir muita novela Tá, mano, eu... Tá assistindo novela, mas eu sou homem Sou macho Macho Não me vem com essa Pioros títulos de algumas novelas Com nomes de pedra, tá ligado? Não vou... Eu não queria comentar alguns nomes, mas eu vou ter que citá-los Pérola Negra Caralho Esmeralda Caralho Cristal Três Tá, mano, fica muito ridículo, cara É muito ridículo Se você quer ser um autor de novela Primeiro tem a imaginação Imaginação Depois Você pensa Num Nome muito bom, cara Um nome Tipo Diferente, cara Nada de nome de pedra Pérola Negra Que porra é essa, velho? Pérola Negra Não, mas o pior de tudo, cara São as novelas mexicanas Novela mexicana é realmente um cú Cara, tem coisa mais expressiva que os mexicanos, velho Não, tem, o japonês Mas Não, tudo bem Eu não nego que isso é uma coisa muito legal, né? A expressividade Eu gostaria de ser tão expressivo quanto eles Porque Eu sou meio paradão Então A novela mexicana Se você for ver Tem um dinamismo muito bom, velho Uma interpretação ótima, cara Principalmente quando se traduz essas porra Cara Mano Canal nenhum Deberia traduzir novela mexicana Coloca a agenda, velho Não traduz Coloca a legenda Então Não sei se vocês gostaram do vídeo Caso tenham gostado Clica Gostei aqui embaixo E No vídeo Eu tô meio com um cara de acabada Assim É É É Rapaz Tá meio tarde aqui Eu Tô meio com sono também E Assim Eu não utilizei luz nesse vídeo Porque Meu quarto tá meio bagunçado Fora que eu tenho que pintar as paredes desse quarto E Por enquanto eu vou Vou fazer por aqui mesmo Enquanto eu arrumar uma tela pra colocar aqui atrás Colocar aqui atrás Eu arrumar uma tela pra colocar De fundo de vídeo Eu Tenho se ligar a luz aqui pra vocês Mas de qualquer caso Valeu aí Valeu Arícia que me deu o primeiro tema E caso você tenha uma sugestão aí Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo Você manda uma sugestão pro meu próximo vlog Pro meu próximo vídeo, né Away Dá pra ver Tchau E aí E aí